Olá pessoal, tudo bom com vocês? Meu nome é Leandro Vieira, você está no canal Cartões de Crédito Alta Renda e hoje eu quero falar com vocês sobre Gold, Platinum, Black mais de 9 milhões de clientes, fecha janeiro de 2021 Banco Inter é sobre esse assunto que iremos tratar aqui no canal hoje Oi Leandro, estou passando aqui para agradecer imensamente pelo mimo que você me mandou referente ao sorteio que você lançou aqui no seu Instagram e olha aqui, meu cartão Alta Renda com a foto do Leandro Vieira muito obrigada querido, beijo Bem gente, como vocês sabem, o Banco Inter é um banco digital completo que tem tudo na palma da mão você tem aí as operações de câmbio você pode fazer transferências, receber dinheiro fora do Brasil enviar para fora do Brasil você tem aí a conta digital completa do Banco Inter sem tarifa nenhuma você pode fazer pagamentos, transferências, fazer PIX você pode ver compras no super aplicativo do Banco Inter no shopping do Banco Inter totalmente digital, na palma da mão e tudo isso ganhando cashback você não paga nada para participar do programa de pontos que no caso é cashback do Banco Inter existe a opção do cartão débito o cartão múltiplo, débito e crédito Gold, Platinum e Black todos emitidos pela bandeira Mastercard as versões todas internacional e ainda todos os cartões do Banco Inter você tem aí o benefício de ganhar cashback para o Gold o novo modelo de cartão do Banco Inter também inovador né o novo Gold 0,25 o novo Platinum 0,50 e o novo Black 1% do total das suas compras se você levar uma chave PIX para o Banco Inter aí a capacidade de cashback aumenta ainda mais 10% para o Gold e Plat 1,01 para o Black em cashback você ganha com o Banco Inter no super aplicativo você vai encontrar as funções como pagamentos, transferências, recarga, investimentos, PAI, home broker você pode comprar ações, você pode vender você tem aí o aplicativo completo como até mesmo comprar passagem no Travel no Inter Travel fazer uso dos benefícios da sua conta como cashback poder comprar o aplicativo pagar com o cartão de crédito do Banco Inter ganhar cashback instantâneo após o pagamento e confirmação através do super aplicativo do Banco Inter e além disso o Banco Inter traz a novidade que alcançaram mais de 9 milhões de clientes já no mês de janeiro de 2021 tudo indica que o Banco Inter deve ultrapassar os 15 milhões ainda esse ano né e chegar aí bem próximo dos 20 milhões se continuar nessa mesma pegada que vem acontecendo com o Banco Inter porém o Banco Inter fechou aí também junto ao Banco Central segundo nota o Banco Inter ficou em primeiro lugar aí com um dos piores atendimentos em reclamação junto ao Banco Central e com esse fato o Banco Inter precisa realmente fazer a mudança estratégica de atendimento para com os seus clientes fazer uma mudança radical a essa operação de atendimento na sua base colocar equipes prontas e com capacidade de atender o cliente a sua demanda uma vez que o perfil de cliente digital do Banco Inter vem alterando ou seja clientes mais exigentes sendo digital isso acontecia em segmentos de alta renda hoje você observa que o cliente digital ele é muito exigente e ele coloca fogo na fogueira ou o Banco Inter entende que o cliente digital ele é um público exigente e que ele quer ser atendido com maestria pela sua equipe e que essa equipe que está aí atrás precisa realmente dar ênfase na gestão de atendimento com foco no cliente considerando sempre que o cliente é a prata da casa e não o inverso quem sustenta essa equipe são os clientes e quando o Banco Inter entender isso pode ter certeza que o atendimento do Banco Inter vai mudar da água para o vinho só falta isso as reclamações que eu recebo do Banco Inter aqui no canal é somente isso atendimento ruim então quando você fala de atendimento ruim está englobando tudo e o Banco Inter precisa entender isso recentemente tivemos um colega do canal o Diego que é primo do Luciano ele foi usar o cartão do Banco Inter no supermercado e o limite saiu não compensou a loja que ele estava comprando e depois o limite voltou para o cartão não pagou o lojista e o cliente no caso ficou lá no caixa esperando ligou na central do Banco Inter falou que era um problema sistêmico e teve que esperar 24 horas para poder comprar se ele não tivesse outro cartão ele passaria maior vergonha na frente desse caixa baseado no atendimento ele questionou o atendimento a atendente que é um absurdo e a atendente falou que estava resolvendo o problema que demoraria 24 horas para que o cartão fosse liberado pois bem esse é um dos problemas falha sistêmica que não deveria estar acontecendo e se acontece ter uma outra forma de atender olha senhor houve um problema no nosso sistema já entendemos o erro eu estou liberando a compra para o senhor aqui em um voto de confiança baseado na falha do sistema e o senhor pode passar de novo o cartão que nós estamos liberando para o senhor esse é o melhor caminho essa é a melhor forma de atender um cliente de superar não que imunizaria a situação porque uma vez que o cliente perdeu o tempo de ligar para resolver um problema que o banco causou já é um problema mas ele não ficaria tão furioso ou chateado com o banco baseado nesse fato que eu estou contando um dos fatos eu também tive uma experiência muito ruim com o banco inter foi quando eu precisei de solicitar um cartão adicional do meu cartão black que eu consegui juntar o interweek e o banco inter eu tive que falar pelo chat com o atendente e uma das atendentes ironizou quando eu falei que estava demorando demais o atendimento fazia mais de meia hora para pedir um cartão adicional sendo que você pede cartão adicional hoje praticamente online para o sistema o sistema do banco você pede online ou se você tiver que ligar para pedir você pega muito mais rápido 5, 10 minutos no máximo agora meia hora no chat e pede isso pede isso e não pede o cartão e ainda se ironiza mandando figurinhas zombando do cliente eu achei isso eu até mostrei para o pessoal do grupo Black Card Luxo essa vergonha que foi até na live inclusive eu comentei esse assunto mas tirando isso vocês sabem muito bem que o Banco Inter é um ótimo banco um banco tem tudo na palma da mão marketplace fantástico os benefícios que o banco tem o custo benefício para um cliente que tem uma conta digital e não paga nada o programa de cashback é grátis o cartão não tem anuidade você economiza só para você ter uma ideia uma mensalidade de um cartão Black geralmente é na casa dos mil reais você imagina não pagar mil reais de anuidade ao ano e imagina você não pagar nada para acessar as salas VIPs do programa Lounge Key é isso aí que você está vendo o cartão do Banco Inter Black te dá acesso ilimitado para as salas VIPs do programa Lounge Key e quatro cartões adicionais inteiramente grátis com acessos ilimitados ao programa Lounge Key ou seja custo benefício praticamente 100% de bom o Banco Inter tem tirando o atendimento que teve aí inclusive nota pelo Banco Central o restante do serviço do Banco Inter é espetacular junto ao super aplicativo que tem de tudo um cliente não precisa sair desse aplicativo para entrar em outro porque lá você vai encontrar todos os departamentos todas as lojas conveniadas ao banco Samsung americana Casas Bahia e outras mais então só para que vocês entendam que o super aplicativo do Banco Inter é um super aplicativo mesmo e resolvendo esse problema do atendimento eu tenho certeza que o Banco Inter vai decolar mais ainda do que já vem acontecendo e nós também que fazemos a divulgação temos críticas construtivas para o banco ajudamos o banco a crescer ainda mais não é verdade? chegando aí agora a tag do Banco Inter que você vai poder passar nos hospedagens através da tag ou seja o que falta para o Banco Inter para que um cliente entenda que ele é um ótimo banco o atendimento talvez seja um dos pontos que ainda peca o Banco Inter para melhorar e ter aí uma oportunidade de crescer ainda mais tá certo? pessoal começando 2021 com o pé direito o Banco Inter chegando a mais de 9 milhões de clientes sangue laranja coração laranja é o Banco Inter aqui no canal cartões de crédito alta renda pessoal eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo vamos para os abraços então abraço de hoje para nossos amigos inscritos do canal aos membros iniciante pleno amo alta renda sou o Black Card Luxo aqui no canal cartões de crédito alta renda até o próximo vídeo fiquem com Deus e aí